A bolsa já subiu demais, as ações estão caras, não tem como mais ganhar dinheiro com ações no Brasil, o otimismo tá igual do final de 2019. Fala a verdade, quantas dessas frases você já não escutou na internet, pelo menos nos últimos dias? É uma consequência da alta relativamente forte que o Ibovespa vem apresentando nas últimas semanas. Que detalhe, não chega nem a 20% desde o seu último fundo. Mas eu quero fazer um vídeo aqui mostrando que se de fato existe um upside, um espaço pra ganhos ainda no mercado de ações do Brasil. Então bora pro vídeo. Antes de começar, se você quer receber diariamente conteúdos sobre o mercado de investimentos, mercado financeiro, educação financeira, me siga no Instagram, gui.cadenoto pra mais conteúdos, não só como esse, como várias outras pílulas de conhecimento ao longo do dia. E se inscreva nesse canal pra não perder nenhum conteúdo novo. Porque nós estamos fazendo vídeo pra tentar mostrar ou pra decifrar se existe um espaço pra gente ainda ter rentabilidade relevante em ações do mercado financeiro brasileiro. Por quê? Porque a gente observou uma alta desde o último fundo do Ibovespa. O que é o último fundo? Esse aqui é o Ibovespa, né? Ele vai fazendo assim, assim e tal. Desde o último fundo do Ibovespa, ele acumula uma alta de aproximadamente 18% neste momento. E aí começaram a surgir alguns palpiteiros, não tenho outro termo pra usar, sem embasamento técnico, dizendo que o Ibovespa já está caro, que estão sentindo um ânimo, uma ansiedade semelhante à de 2019. E eu não poderia discordar mais. E é por isso que eu vou mostrar aqui o porquê eu acredito que ainda existe um upside, ou seja, um espaço relevante pra ganho em ações aqui no mercado financeiro brasileiro. Como que as ações, elas podem se valorizar no mercado brasileiro? Primeiro, antes de mais nada, é importante a gente dizer uma coisa. As ações no Brasil, elas têm uma correlação relativamente bem alta com as taxas de juros futuras. O preço das ações, ele é bem correlacionado com a taxa de juros de longo prazo no Brasil. Como é que funciona o preço de uma ação? Então aqui a gente vai colocar o preço hoje, o PH. Como é que se calcula, os analistas de investimento calculam o preço justo hoje de uma ação? Eles pegam qual que é a expectativa de lucro dessa empresa no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, quinto, sexto, 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 vinte anos pra frente. Décadas pra frente. E eles trazem toda essa expectativa de lucro, né? No ano 1, ano 2, ano 3, 5, 10, tal, 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 aqui. Trazem todas essas expectativas de lucro a valor presente por uma determinada taxa. Que taxa é essa? A taxa de juros futuras. Então eles trazem todas as expectativas de lucro para os próximos anos a valor presente por uma determinada taxa. E como é que funciona? Isso daqui é o lucro futuro dividido por 1 mais a taxa de juros futura elevado pelo T. T é o quê? É o número de anos que essa expectativa de lucro tem aqui para frente. Então percebe uma coisa? Quando a taxa de juros futura no Brasil cai, esse resultado dessa continha, ele fica mais alto. Sem que mude a expectativa de lucro no futuro. Então olha só, o preço de uma ação, ele está relacionado não só com a capacidade da empresa de gerar lucro, como também com a expectativa de juros, ou seja, a taxa de juros futura aqui no Brasil. Então o primeiro ponto que eu quero abordar é o seguinte, será que esse impulso que a gente está bem observando nas ações nos últimos 2, 3 meses, que fez o Ibovespa subir quase 20% desde o seu último fundo, já não acabou? Bom, então vamos dar uma olhadinha. O que importa? O juro futuro é o juro de 2 anos? É o juro de 3 anos? É o juro de 5 anos? Não. É o juro de 10 anos. Por quê? Porque estamos falando de expectativas de lucro, de anos, décadas à frente. O mercado utiliza o juro de longo prazo. Esse juro de longo prazo, hoje, indica que o ciclo de corte de juros no Brasil, ele vai se encerrar com a Selic em 9,5%. O que isso significa, Gui? Olha só, se o mercado, se os economistas, se os investidores e investidoras acreditarem que a Selic, a partir de 2024, pode cair para um patamar abaixo de 9,5%, os juros futuros tendem a cair mais, impactando mais, positivamente, a Bolsa brasileira, as ações no Brasil. Gui, como é que você está medindo as ações aí? Eu estou medindo basicamente por índices. O Ibovespa e o Small Caps. Se a taxa de juros futuros, essa expectativa de Selic, no final do corte de juros, cair para baixo de 9,5%, que é o que hoje o mercado precifica, o Ibovespa e o índice Small Caps, os principais índices de ações no mercado brasileiro, tendem a se valorizar, com essa queda aqui do juros futuro. Será que existe a possibilidade do mercado entender que dá para a Selic ir para baixo de 9,5% no próximo ciclo de corte de juros? Vamos dar uma olhadinha aqui, primeiro, nos últimos três ciclos de corte de juros no Brasil. Até onde que a Selic caiu? Porque é importante a gente entender que o passado não necessariamente ele se repete, mas ele rima. Então é importante eu entender até onde que a Selic caiu nos últimos ciclos de corte de juros, para eu entender, pelo menos, onde ela pode se aproximar. Óbvio que vai ter uma diferença entre um ciclo aqui e um ciclo ali, mas é importante a gente dizer que o passado pode rimar. Então olha só, no último ciclo de corte de juros, e aí detalhe, eu vou desconsiderar a pandemia. Ah Gui, mas no último corte de juros a Selic foi lá para 2%, você vai considerar isso? Não. Por quê? Porque foi a pandemia. Então muito provável, a gente não vai ter uma pandemia nos próximos anos. Ou seja, eu vou desconsiderar esse evento aqui da pandemia. A Selic, no final de 2019, quando nem a China estava falando em pandemia, ela chegou no Brasil no patamar de 4,5% ao ano. Então, no último ciclo de corte de juros, desconsiderando a pandemia, a gente viu a Selic chegar a 4,5% ao ano. Detalhe, muito mais baixo do que o mercado precifica que a Selic vai chegar nesse próximo ciclo de corte de juros, que hoje está precificando, que vai chegar em 9,5%. Mas, Gui, não dá para você considerar que a Selic vai cair até 4,5%. Por quê? A gente tem um outro governo, nessa época lá, em 2019, a gente tinha, poxa, teto de gastos, a gente tinha uma regra fiscal mais rígida, a gente tinha um governo mais comprometido ali com a redução do endividamento público. Eu falo, beleza, então, então vamos voltar mais outros dois ciclos anteriores de corte de juros. E a gente vai ver que nos outros dois, a Selic chegou em 8% e mais ou menos 8,5% em mais um anterior. Ou seja, mesmo se a gente desconsiderar isso daqui de 4,5%, a gente enxerga que ainda existe um espaço para queda dos juros futuros de maneira relevante. E detalhe, eu não acho que a gente pode chegar a 4,5% de Selic, mas eu acredito que a gente possa chegar abaixo de 8, 8,5%. Mas é importante a gente dizer uma coisa, se a gente for notar o quanto que a Selic caiu nos últimos ciclos de corte de juros, ainda tem espaço para o juros futuro cair de maneira relevante. Fazendo o quê? Com que as ações, o Ibovespa, o Small Caps no Brasil subam. Um outro detalhe importante que aqui é o ciclo 2. Qual que é o movimento que o Ibovespa ou o Small Caps na média tiveram de valorização em ciclos de corte de juros, que muito provavelmente é o que a gente vai ver nos próximos meses. Ah, Gui, a gente vai ver em agosto ou em setembro. Não interessa. O que interessa é que nos próximos meses, semestres e dois anos, pelo menos, a gente vai ver corte de taxa Selic e não alta de taxa Selic. O que aconteceu com o Ibovespa e o Small Caps em ciclos de corte de taxa de juros? O Ibovespa se valorizou em média 160%. E o índice Small Caps, Gui? 220%. E isso eu tô pegando. Desde as mínimas, perto ali de começar o ciclo de corte de juros, até a máxima, já finalizado o ciclo de corte de juros. Olha a média de valorização do Ibovespa nesse ciclo. Olha a média de valorização do índice Small Caps. Quanto que a gente observou desde o último fundo no Ibovespa? 18%. E tem gente que tá falando que tá sentindo um otimismo tão exacerbado quanto no final de 2019. pessoal, no final de 2019, o Ibovespa no Brasil tinha vindo de uma valorização superior a 100% desde lá do início de 2016. Então é importante a gente colocar isso como base de comparação. Pra quê? Pra que você não caia em uma narrativa de acreditar que 18% de alta é um movimento super relevante em um ciclo mais positivo de mercado. Não é. Definitivamente não é. Tá longe de ser. Um outro ponto que me faz acreditar que sim, estamos vivendo um ciclo mais positivo pra ações e o preço das ações ainda está barato comparado ao que eles podem estar daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois, daqui três anos. Qual que é? Em 2019, o Ibovespa no Brasil tava trabalhando perto de 120 mil pontos. Hoje, depois de toda essa alta de 18%, né? Então hoje, 2023, o Ibovespa está trabalhando em um patamar do quê? 120 mil pontos. Sabe o que isso significa? Significa que quatro anos se passaram e as empresas, as maiores empresas, as melhores empresas do Brasil estão sendo negociadas ao mesmo preço de quatro anos atrás. E eu vou fazer um exercício com você. Faz o seguinte, pega qualquer coisa que você consome na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho e tenta encontrar uma única coisa que tá sendo negociada pelo mesmo preço de 2019. Sabe quantas coisas você vai achar? Uma ou duas no máximo. Dificilmente você vai achar alguma coisa. Por quê? Porque a inflação desse período foi relevante. Ou seja, o índice de preços no Brasil, seu dinheiro se desvalorizou aproximadamente 25% nesse período. Significa que se uma coisa hoje em 2023 está sendo negociada pelo mesmo valor que ela estava lá em 2019, significa que ela tá sendo negociada pelo mesmo preço? Não. Significa que ela está sendo negociada por um valor 25% mais barato. Porque o seu dinheiro se desvalorizou 25% nesse período. Então olha só, estou falando que hoje as ações no Brasil estão sendo negociadas a um preço mais barato do que 4 anos atrás. Quanto? 25%. É a mesma coisa, por exemplo, se você pegasse um Honda Civic zero quilômetros lá em 2019, que estava sendo negociado por um valor de aproximadamente 98 mil reais, e você encontrasse um Honda Civic zero quilômetro hoje também pelo valor de 98 mil. Tá certo? É de fácil exercício. Você consegue encontrar? Obviamente que não. Hoje o Honda Civic mais barato zero quilômetro você encontra nas concessionárias está em torno de 140 mil reais. 98 mil você comprou um Onix, um HB20, um carro básico no Brasil. Por quê? Porque a inflação do período ela foi relativamente alta. Principalmente a inflação aqui dos bens industriais, mas isso não entra ao caso. Eu só quero te mostrar que apesar de tudo, apesar de ter uma desvalorização do dinheiro, as ações hoje em termos nominais, ou seja, o valor que você observa na tela está sendo negociado ao mesmo preço de 2019, ao mesmo preço do fim de 2019. Teve inflação, você não teve nem ao menos as empresas sendo corrigidas pela variação da inflação no período. Então eu estou te dizendo que você consegue comprar as melhores empresas, as maiores empresas do país 25% mais barato do que você conseguia comprar lá em 2019. Pô Gui, mas isso não significa que algo esteja de fato barato, né? Se você olhar, por exemplo, as ações XYZ elas só se desvalorizaram. É importante a gente colocar em base de comparação. Quando você olha uma ou outra ação em específico, é ruim fazer essa análise comparando com a variação da inflação. Por quê? Que cada empresa pode ter um caso específico, ela pode estar se deteriorando mesmo, as condições podem estar se deteriorando. Quando você pega uma cesta das maiores e melhores empresas do Brasil, é importante sim essa comparação com a variação da inflação no período. Esse é um fator. Agora vamos analisar um outro fator? Claro, vamos lá Gui. Qual que é o fator? Eu quero analisar um índice que é o famoso preço-lucro. Ou seja, eu quero avaliar se as ações hoje, frente ao múltiplo do seu lucro, o quanto elas têm a capacidade de entregar o lucro, elas estão sendo negociadas a um preço relativamente barato. Então se a gente vai pegar esse índice preço-lucro das ações negociadas no Ibovespa ou das ações negociadas no Brasil, a gente vai ver que elas estão perto do quê? Das mínimas dos últimos cinco anos. Não, das mínimas históricas. Existem até modos de contabilizar em que o índice preço-lucro está na mínima histórica. Ou seja, nunca com relação ao lucro das empresas que elas estão entregando, você conseguiria comprar suas ações a um preço tão baixo. Em outras maneiras, há anos atrás você tinha uma ação sendo negociada a R$100, uma empresa que pagava um lucro anual de aproximadamente R$10. Qual que era o indicador preço-lucro dessa empresa? Poxa, você pegava o preço da ação, que era de R$100, o quanto ela entregava para você de retorno ao ano, que era de R$10. Você chegava em um índice preço-lucro de R$10. Hoje, isso daqui está perto de R$8, que está perto das mínimas históricas no Brasil. E aí, existem duas maneiras desse índice ser corrigido. Uma maneira é esse preço subindo e a outra maneira é do lucro caindo. De fato, né Gui, poxa, é verdade. Uma maneira é do preço subindo e a outra é do lucro caindo. Agora, o lucro das empresas está bem comprimido nos últimos anos. E é importante a gente ressaltar com a expectativa de queda da Selic, o que é que você tem? Uma expectativa de redução do quê? Das despesas financeiras. Não é só de uma, duas ou três. É da grande maioria das empresas brasileiras. Então, com a expectativa de queda da Selic, vem a expectativa também de uma alta do lucro e não uma queda. Então, quando eu olho um indicador preço-lucro perto das mínimas históricas, o que eu olho? Além de tudo que a gente já falou, poxa, tem a expectativa do Ibovespa das ações no Brasil serem negociadas para cima, certo? Mas tem um upside, tem uma expectativa de resultado ainda maior, que é o quê? O lucro das empresas subir. Então, olha só, nesse caso aqui que a gente está falando, esse indicador preço-lucro das ações do Ibovespa. Então, eu não estou pegando ação A, B ou C. Eu não gosto de usar esse índice para indicar se é uma boa comprar ação A, B ou C. Mas eu gosto para avaliar o setor, o mercado de ações como um todo. Isso pode nos dar uma visão interessante se é uma boa ou não comprar ações nesse momento. Então, olha só que interessante. Eu posso ter um indicador preço-lucro caindo e ganhar dinheiro. Sabe como? Vamos lá, a gente usou aqui o exemplo dessa ação, né? Que estava sendo negociada a R$100, a empresa entregando um lucro de R$10, o índice preço-lucro dela estava em R$10. Olha só, o preço dessa ação pode subir para R$200, subir 100%. Só que o lucro que ela entregava era de R$10, e ela pode me entregar o quê? Um lucro de R$30. Se ela me entrega um lucro de R$30, qual que fica a relação preço-lucro dela? Aproximadamente R$6,5. Olha só que doideira, o valor da ação subiu, mas o indicador preço-lucro caiu. Por quê? Porque o lucro da empresa subiu muito mais do que a valorização da sua ação. Então o que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo dizer que, além do índice preço-lucro estar baixo, eu acredito que o lucro das empresas nos próximos meses, pelo menos 2, 3 anos, vai subir com relação ao que a gente observou nos últimos 1, 2 anos aqui no Brasil. O que tende a trazer um upside ainda maior para o valor das ações no país. Beleza? Que estão historicamente baixos. E aí eu vou colocar aqui um bônus. O que é que é um bônus? A Dahlia Capital, que é uma gestora de investimentos especializada na gestão de ações, ela soltou a carta dela no mês de maio. Esses dias, tá? E a Dahlia, ela tem um modelo econométrico que ela tende a observar qual que é a taxa de juros que o mercado de ações precifica nesse momento. E olha só que interessante. Apesar do mercado de juros futuro precificar uma taxa selic em 9,5%, a Dahlia Capital colocou que o mercado de ações no Brasil precifica uma selic em aproximadamente 12%, segundo modelos proprietários da própria Dahlia. Ou seja, o mercado de ações ainda tem um espaço relevante para precificar a selic em 9,5%. Além disso, a gente viu no primeiro ponto que, na nossa opinião, há um espaço que essa expectativa de selic ainda no final do ciclo de corte de juros cai ainda mais, trazendo espaço para ganhos ainda relevantes no mercado de ações. Então, veja só. A gente está falando de expectativa de ainda queda nos juros futuros aqui no Brasil, de índice preço-lucro baixo, de o mercado de ações estar parado, estagnado há 4 anos. Então, só para corrigir pela inflação, ele teria que subir aproximadamente 25%, 30%. E a gente está falando aqui de expectativa de crescimento de lucro, não só pela Dahlia, mas como por várias outras gestoras de investimento. E a gente analisou inclusive o histórico dos outros ciclos de corte de juros e a gente viu que o potencial de upside, potencial do movimento positivo para ações através dos índices, do Ibovespa e dos small caps, foi muito superior ao que a gente viu até agora, de 18%. Então, respondendo a pergunta, ainda existe espaço para vocês se valorizarem? Sim, bastante. Então, se você encontrar alguém comentando que o mercado de ações já está precificando um cenário perfeito, traga todos esses contrapontos a visão daquela pessoa e veja o que ela responde. De fato, ela pode trazer algumas visões mais pessimistas e tudo mais, mas se você tem essas visões mais pessimistas ou se conhece alguém que tem uma visão mais pessimista, comenta aqui que a gente pode fazer um outro vídeo fazendo um contra-argumento a essas outras visões mais pessimistas. Espero que você tenha gostado do vídeo, um abraço e até a próxima.